Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer mais um jogo aqui no Roblox junto com o Léo e com o Maia, falem oi! Oi, oi galera! Meu Deus! Então, gente, hoje eu vou jogar um jogo, a gente vai jogar aqui um jogo que o objetivo é você se quebrar o jogo. Hoje eu tive literalmente que se matar, é, nossa, eu já... Meu Deus, eu tô muito bugado, cara, eu explodi em 300 milhões de pedaços! Ah, é, pra fase 7. Não, vó. Porque essa é a fase 7. E aí esse jogo é muito legal, e aí eu estou jogando duas pessoas aqui. É muito educativo, sabe? Exato, é muito educativo, é bem infantil, sabe? É um joguinho robô pra crianças, mano. Mano, eu sabia que o corpo humano aguenta 4... 47, não. É, 47 Deus e... Ah, o negócio... São 57 Deus de um parto. Mas se um homem tomar um chute no saco, é 9 mil Deus! O quê? Tu não tem noção? Não tem noção! 9 mil! O que é Deus? É o quanto de dor que o corpo consegue aguentar? O corpo só consegue aguentar 47 Deus. O que é Deus? É sentir dor! Meu Deus, velho! Não, 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 não. E o que é Deus do chute no saco? Não, eu faço de 4 mil Deus. É 9 mil Deus! Mas pera, essa conta está meio desbalanceada, né? Não, 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 não. Imagina... Não é nada educativo. Imagina... Um adulto te dando um chute. Meu Deus, ele está tomando o chute. Meu Deus! Eu queria gravar minha tela para mostrar o quão alto eu pulo! Zuuu! 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 O que está acontecendo, irmão? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Ah, bem, bem. Zuuu! Pá! Pá! Cadê você, mano? Ô! Sério, gente, eu vou ativar o Firework, mano. E eu vou ativar, mano, porque eu quero. Vai, ativa. Estou clicando muitas vezes. Ativei. Meu Deus do céu! Pirueta! Mata! Zuuu! Zuuu! Ai! Zuuu! Mega chute, pirueta! Nossa, mano. Eita, pega. Eu quebrei o pescoço. Eu quebrei o pescoço. 93 ossos. 93 ossos? Só isso, Maia! Só isso! Pra mim, é muita coisa. Porque eu achou que deu mil ossos. O meu, 74 ossos. 41 ligamentos. Ah... Pá! Não demora 27 metros. Gente, eu vou... Tô aqui do Sanji. Ai, mano. Luta voadora! Ai, ai, calma. Ai, calma. Ai, calma. Mano, eu vou mostrar pra vocês a dança do San... Não, como o Sanji luta. O... O quê? O... Arthur, onde você tá? Você tá na 2, né? Sim, eu tô na 2. Eu tô caindo no túnel aqui. Olha! Pera, calma aí. Que túnel? Tem um túnel aqui embaixo. Tem um buraquinho. Um buracão, mano. Ele pulou no buraco. É uma... É uma água. Água? Não, é um buraco. Tem um buraco lá, não. Ah, não. Você pulou no buraco. Ah, calma. Exatamente. Você pulou no buraco. Eu pulei no buraco. Qual o problema dele pulado no buraco? Simplesmente... Ó, ó, ó. Eu vou... Ó, ó. Calma, calma. Cadê você, Dut? Aqui, eu. Dut, não. Deixa eu te mostrar a condução de luta. Pulei. Só olha. Eu vou dançar também. Eu não tô ligando. Nossa, mas aí o Lutu morreu, né? Eu tô te vendo. Você vai usar o... Não, ele dança... Não, ele dança. Só que ele dança lutando. Ele luta que nem capoeira. No ar, quando cai. Exato. Pá! Gente, pode... Eu até meu pessoal. Foi eu. Ai, ai, ui. Ai, ai, ai. Eu morri de bosta. E agora eu vou... Eu vou escorregar aqui. Eu quero andar um pouquinho. Nossa. Eu mando... Dut, não. Eu vou ir atrás de você. Você vai vir atrás de mim? Venha. Meu Deus do céu, Léo. O meu jogo tá travando muito, eu quero. Eu tô explodindo demais, velho. Ai, muito bom. Pronto. Foi uma vida boa. Foi uma vida ótima. Eu tô vendo... Não, não, não. Não, eu passei do... Do Tucci. Boando. Mano, você passou do rato. Não, eu passei do Tucci. Não, eu passei do Tucci. Não, eu passei do Tucci. Cadê você? Tucci, 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 Tucci. Tô aqui no topo. Calma, tô subindo, tô subindo. Cheguei, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, vai pro dois. Eu tô no dois. Olha, eu vou usar um poder meu. Que isso? Você teleportou pro céu, mano? Ó, eu vou teleportar muito alto. Tucci. Tucci. Você vai lá para o outro. O Tucci. Não! Não! O Tucci tá, mano. O que você tá? O que você tá? Tem que pra dentro. Ai! Pô, pô, pô. Pô, pô. Não! 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 Eu vou morrer! Não! Sprung! Ah! Ai! Tucci, eu sou Sprung. O que é que você é o Sprung? Eu não usei a Sprung. Sprung faz você virar uma mola. Eu usei o Firework. Ah, o Firework. Mano, usa o Firework. Eu já usei, mas eu já passei. Agora eu tenho tempo. Eu matei tudo ali. Eu tô tentando subir aqui na mão. Até a cabeça? Eu bati na árvore. Eu não posso. Eu vou morrer. Eu fiquei preso. Olha o bicho piruleta. Olha, meus corpos... Não, não, não. Eu vou depois usar. O Dart 2. Que faz você ir pro fim do universo. O Dart, se eu não me engano, ele te deixa parado. Eu tô indo muito rápido. Eu não uso aquele Dart. Eu tô indo muito rápido. Eu tô indo muito rápido. Eu tô indo muito rápido, mano. Você me ajuda a chegar no level 5, mano. Sabia que se você segurar o espaço, você vai mais rápido? Mais rápido? Sério? Sim, eu tô fazendo isso. Sério? Deixa eu testar, mano. Sim. Volta pra direita. Você tem que segurar o espaço. Eu dá. Não, é. E o W? O espaço e o W. Beleza. É verdade. Eu tive um traumatismo craniando e ficou... Ah, eu quero mesmo. É. Eu quero mais rápido mesmo. Que louco. Vou jogar na tela dela. Não. Não. O Maia me viu. Mano, o Maia me viu. Eu caindo. O Maia viu. Eu caindo, velho. Nossa, eu caí tudo torto, mano. Você voa, Dara! Zul! Eu comprei o balão de hélio. Nem sei. Gente, eu... Sério, gente. Quando eu chegar no level 5, eu vou ganhar o Dart, cara. Eu ainda nem ganhei o Dart. Nem ganhei o Dart. Eu já tenho o Dart. O Dart! Ah, não. O Dart aqui, ele te joga pra não ser. Eu tenho que chegar no level 5. Eu só não dava o 4 ainda, mano. Out! Ai! Meu Deus, eu peguei! Eu peguei muito! Bora pro shopping. Dá aqueles upgrades do... Nossa, não. Eu tô indo pro Paraná! Paraná! Eu fui pro Paraná! Eu tô no Paraná! Eu vi o Dart. Eu vi o Dart, mano. Eu vi o Dart. Eu quebrei metade dos meus olhos. Como é que eu ativo o balão de hélio? Você pega o balão de hélio? Eu tô indo pro Paraná! Eu tô indo pro Paraná! Eu tô indo pro Paraná! Como é que eu pego o balão de hélio? Nossa, o vídeo já tá com 10 minutos, cara. Não sei! Já foi 10 minutos, mano. Como assim? Você que comprou, não, eu? Gente, o vídeo já tá com 10 minutos. Ah, não. A gente só te faz pular mais óculos. Não, não é... Meu Deus! Nossa. O cara já quebrou um milhão de óculos. Quem? Caralho, eu não vi quem, mas foi um cara muito top. Porque ele quebrou um milhão de óculos. Ele quebrou um milhão de óculos. Eu tô no Paraná! No Paraná... Ai! Eu quebrei minha cabeça. Ah! Ah! O chute no saco é 9 mil déu. É que tipo... Ah! Chega de foto! Eu vou me jogar de costas. O que acontece se eu me jogar de costas? Eu acho que você morre. Nossa! Eu quebrei minha cabeça. Minha cabeça entortou, tio. Eu vou te botar minha cabeça também. Ah, não. Pula de costas. Deixa eu ver. A minha cabeça entortou pro lado. Nossa, eu togacei. Eu escorreguei, cara. Escorreguei. Ai, ai. Eu vou morrer! Como é que você pula de costas? Ui! Você pula de frente e vai de costas. Eu sei que você pula de costas. Oi, mãe! Pula de costas. Corre. Eu tô pegando. E... Mano, eu torci minha cabeça pro lado, tio. Tchau! Lúcia! Lúcia! Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui no canal. E tchau!